Tem mais informação, são 7 horas e 12, você está no BG Manhã, Sergipe. Atenção, veja só aqui a boa notícia. Acontece hoje a terceira edição do Movimento Empregue-se, no ginásio do SESI, em Nossa Senhora do Socorro. Esse evento vai oferecer, veja você que interessante, 4 mil vagas, 4 mil vagas distribuídas. Olha que boa notícia, em mais de 100 opções de cursos profissionalizantes gratuitos. Eles são de graça. Mais detalhes, ela sempre atenta a Jéssica Cruz. Já começou por aí, olha que cena bonita, querida. Seja bem-vinda, bom dia, Jéssica. Oi, Sérgio, bom dia, bom dia você de casa. Olha, as inscrições começam daqui a pouquinho, mas o pessoal já está aqui. A expectativa é de que mais de 8 mil pessoas passem pelo ginásio hoje, para fazer a inscrição nos cursos e também em vagas de emprego. Olha só, gente, muitas pessoas estão aqui, jovens, adultos, gente que tem esperança. E esperança não pode morrer, não. Vou conversar aqui com o pessoal um pouco. Já trouxe aí todos os documentos, vai fazer curso, vai cadastrar para emprego. Isso é, vai fazer uma ótima oportunidade, né, da gente se capacitar, né, no mercado. E a prefeitura está dando esse curso de graça, né, eu estou fazendo dois cursos já no Nath, e agora eu vou vir me inscrever para mais dois. Qual curso? Eu estou fazendo de eletricista e soldador, e vim hoje para me inscrever em mais dois, de empilhadeira e retro. É isso, vamos se capacitar, a prefeitura está dando esse curso. E trouxe currículo também? Não, só o meu curso. Qual é o seu nome? Antônio. Olha, vou conversar aqui, trouxe currículo? Trouxe currículo. Esse é prevenido, né, vai ter vaga de emprego, você já coloca. Isso, é isso mesmo. Eu acho que todos os jovens deveriam agradecer ao prefeito primeiramente, né, e aproveitar essa grande oportunidade, que é raro isso aí, né, e aí todo mundo tem a oportunidade de conseguir um emprego. Muito que bem. Olha só, gente, estou vendo que tem um pastinho aqui, aqui tem tudo, né, todos os documentos, turrículo, tem documento para se inscrever lá nos cursos. É, é importante que esses cursos que, primeiramente, agradeço a Deus, segundo o prefeito, o padre Hinaldo. Melhora muito a vida, né? E Alessandro, também, nosso diretor, o homem que Deus iluminou para poder nos ajudar a gente. E é muito importante que as prefeituras estão dando oportunidade, né, pessoas desempregadas, pessoas que estão se qualificando, né, para poder se preparar no mercado, né? É importante gerar emprego, todo mundo tem que ficar atento a isso, e a gente vai conversar aqui com o Alessandro Santos, ele que é secretário do trabalho, vai falar sobre essa terceira edição do movimento Emprex. Isso é muito importante, eu sei que das outras vezes não tinha vaga de emprego, mas tinha curso, agora veio uma luz, né, vai ter emprego também. Exatamente, é uma continuidade do trabalho que a prefeitura vem desenvolvendo, através da Secretaria do Trabalho, para ajudar todos os desempregados de socorro. Ampliamos, a pedido do prefeito, o número de vagas para os cursos profissionalizantes gratuitos. Hoje são ofertados aqui 100 opções de cursos, direcionado para os três setores que mais empregam, indústria, comércio e serviços. Como estão chegando novas empresas aqui para o município de socorro, a Secretaria do Trabalho está responsável pelo recebimento desses currículos, para fazer a intermediação da mão de obra dos candidatos que aqui estão já preparados, para concorrer a uma vaga no mercado de trabalho. As empresas também aqui do município de socorro e municípios vizinhos, estão vindo hoje aqui para o SESI receber os currículos dos participantes, para contratações imediatas e cadastro reserva, mediante a aprovação do candidato na entrevista de emprego. Vale a pena lembrar e conscientizar a todos que nos assistem, que esse evento o foco é capacitação profissional, não estamos prometendo ou garantindo emprego a ninguém, é um evento que traz oportunidades para os desempregados de socorro. A Prefeitura vem priorizando políticas públicas ao longo dessa gestão de combate ao desemprego. Então, a qualificação profissional é o primeiro e grande passo que o profissional tem que ter para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Então, são custos caríssimos que a Prefeitura vem ofertando gratuitamente para todos os desempregados e trabalhadores do nosso município. Muito obrigada, Alessandro, pela participação, pelas informações que foram passadas aqui para a gente. E você de casa, é de Nossa Senhora do Socorro, vem para o ginásio do SESI e vem fazer sua inscrição. Sérgio, é com você. Tá aí, gostei. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Jéssica. Qualificação, mas eu te prometo, eu te prometo aqui agora, 7h16, eu te faço uma promessa, se qualifique, que você se dá bem. Eu te prometo, se capacite, eu te prometo que você vai se dar muito bem. E vai começar muito bem essa semana. Garra, força, fé e conhecimento.